Salve galera, vamos trazer mais um vídeo aqui para o canal, espero que vocês gostem, vamos ver hoje são 10 para as 4 da tarde Vamos dar uma olhadinha no mar ali, está ventando bastante né, e hoje a gente está por aqui né, está por aqui pela pracinha de Boa Viagem Ali a pracinha de Boa Viagem ali, e a gente vai mostrar o mar, como é que está o mar né, está ventando demais e a gente vai dar uma olhadinha É, vai dar 4 horas da tarde e a gente vai dar uma olhadinha ali, vai deixar você bem atualizado né, a gente já tem um vídeo novo aí, a gente está postando esse agora Vamos ver como é que está tudo por ali, beleza? Acompanha ali a pracinha de Boa Viagem, e essa é a avenida Boa Viagem aqui né É parceiro, vamos embora, acompanha o vídeo hein É, essa é a avenida Boa Viagem né, e a gente vai dar uma olhadinha na maré ali, para ver como é que a maré está né Vamos aproveitar o trânsito aqui, que já está pouquinho aqui É É galera, aqui é o calçadão né, e voltando aqui, vai para o centro da cidade ali Vamos embora, vamos ver como é que está por aqui É galera, dá para ver que por aqui está tudo molhado já, olha só É galera, a maré está cheia hein Está cheia de verdade, olha para aí Está chegando água aqui, veja só Olha o calçadão está aqui ó Falta pertinho ó, não está um metro ó Olha, molhou aqui, a calçada é aqui ó Pertinho, pertinho, já já ela sobe aqui ó Não é mentira não, está molhado ó As rodas estão batendo no pé da parede ali ó E ela já chegou até aqui ó, a calçada está aqui ó Se não fizer uma contenção aqui rápido, com urgência Vai acontecer o pior aqui na Avenida Boa Viagem aqui Nem eu que estou dizendo não, é as evidências parceiro Olha, vai vendo ó Olha, não está subindo água ó Olha, vê só Está batendo água por aqui, aqui tem tipo uma fossa, não sei se é aqui né E está molhando tudo por aqui, os banhos já não estão mais lá embaixo Porque essa parte aqui né, quem assistiu o último vídeo aí Eu passei por aqui filmando aqui embaixo né No último vídeo aí você viu que eu filmei aqui embaixo né E agora o banho já não pode mais ficar aqui Só tem essa extensão de areia só aqui para ficar né E a água está chegando parceiro, olha só Está chegando valendo É parceiro, nem mentira não A gente não está inventando não, é realidade parceiro Olha aí ó, vai vendo Os trabalhadores da prefeitura organizam essas pedras tudinho aí como vocês estão vendo aí né E a água vem e tira tudinho parceiro, está faltando um pouco para subir Se não tiver, olha só Se não tiver uma contenção aqui, bem lá para o meio ali Essa água vai passar parceiro E vamos dar uma voltinha por ali ó Está tudo molhado por aqui ó Vai vendo ó E o pé da parede está tudo molhado já por aqui ó Tem que fazer uma contenção aqui rápido meu parceiro Senão vai passar para a avenida O prefeito toma as providências Porque como vocês estão vendo está tudo molhado aqui ó É água andou aqui em cima Vai vendo, tem água aqui em cima Vai vendo É parceiro Aí ó Você viu que no último vídeo meu Eu andei aqui embaixo parceiro Estamos aqui nas remediações da Na pracinha de boa viagem né E você vai vendo que A maré sobe parceiro Olha aí ó Está subindo, está jogando água na parte de cima né Olha só Não é brincadeira não parceiro A gente está fazendo esse registro aí né Justamente Isso aí serve como alerta Porque é Está ficando sério parceiro Só tem só essa altura aqui Está mais ou menos um metro né Olha aqui ó Ela está chegando aqui O mar está aqui ó Olha aí onde molhou Está chegando aqui Aqui tem um metro para subir só aqui A parte mais alta É essa aqui ó É das pedras né Ó Vocês estão vendo aí ó A parte mais alta é essa aí Olha como vocês estão vendo né Pronto E ali já está passando Esse trecho daqui até mais ou menos um quilômetro Ninguém tomar banho né Principalmente quando a maré enche Ó Vai vendo Só para tu se situar melhor Essa Essa escada aqui Né Ó É a escada que nós desce ó Mas Areia ninguém vê Está com coberta de água Ó Vai vendo Chega a estar balançando a escada parceiro Ó Olha só Olha a água Bateu lá no pé do muro Outra vez ó Ó Olha o mar como está agitado Vai vendo Ele quer expandir parceiro Ele quer passar De todo jeito ele quer espaço né Ele está querendo espaço Não tem Está curto Né Vai vendo É parceiro O caso está sério A prefeitura que se cuide Viu A prefeitura que se cuide parceiro Vai vendo Tem que fazer uma Contenção Olha a onda Ó Ixi Maria É parceiro O caso está sério Três horas da tarde E Os barraqueiros já tiveram que ir embora né Ó Olha só Eita É parceiro Aqui tem a subida assim ó Ó Escavou tudo já por aqui ó Ó Vai vendo E falta um pouquinho para subir Aqui a calçada já ó Ó Calçadão já por aqui Né Ó Vai vendo Olha só Jogou aqui em cima agora parceiro ó Escavando tudo por aqui ó Ó Vai vendo É meu parceiro Não é brincadeira não O caso está sério Vai vendo Os quiosques praticamente Olha só Olha a força que ela vem E ela quer subir parceiro Ué Eita Meu Deus do céu Eu acho lindo demais Mas porém né Pode trazer perigo no futuro né Olha só Subiu parceiro Vai vendo Tá correndo aqui em cima Com força parceiro Eita Quase molha agora Quase que molha parceiro Vai vendo É complicado parceiro Tá complicado Os pés do coco Tá tudo descoberto já por aqui ó Olha a raiz dele aí ó É Vai vendo Ó Pra quem conhece isso aqui Nos vídeos da gente aí Dá uma olhadinha no canal aí Que Ó Vai vendo Ó Ximaria Tá quase errente Com isso aqui Veio Olha o pé do coco Sofrendo Aqui em cima Ele tá sofrendo Agora também Tem muita sujeira né É Sujeira também Meu parceiro Vai vendo Como é que tá Ó Ó Mais uma ponta Ó Dá uma olhadinha Pra tu ver Como é que o mar tá Olha Ximaria E pra cá também Não tem espaço Mas não Ó Mexe até com as pedras Parceiro Ó E essas pedras aqui O menino da prefeitura Arruma tudinho Olha como é que elas estão Desalinhadas Ó Eles arrumam todos os dias E a calçada por aqui Tá descavacada já Ó Ó Tá descavacada Ó Vai vendo Ó É pra aí Tá subindo aqui em cima Fácil A água tá subindo aqui em cima Fácil parceiro Nem for você tá fazendo Ó Vai vendo Ó Toda hora sobe água aqui Ó Vai vendo Ó Ó Toda hora sobe parceiro E esse barranco aí é alto Meu parceiro Eu vou deixar o outro vídeo aqui Né Vou deixar no card E também vou deixar na descrição do vídeo Pra você ver a altura Que é essas pedras aqui embaixo Vai vendo Aí Água correndo aqui em cima Ó Ximara Calma aí Meu parceiro Achou que ele ia me morder Ó Ó Olha só Vai vendo o que a água fez aqui Ó Vai vendo Ó Isso é a calçada Ó Ó É água indo embora lá pra dentro Ó Ó Olha ela vindo aí Ximara É quase que eu me molho Ela estourou tudo já por aqui Ó Isso aqui já tá tudo estourado Porque ela estourou Também por aqui Ó Soltou tudo Ó Ó Tá tudo largado aqui Ó Vai vendo Ó Vai Tá tudo estourado aí A descida Ó Ó Vai vendo Ó Ó Ó É parceiro O bicho tá pegando Tem que trabalhar com urgência aqui na praia Viu Tem que tomar providência Ó Vai vendo Tudo escavado Ó Vê só Tá subindo com facilidade a água Ó Facilidade mesmo a água Ó Vai vendo Ó Ó Né Aí toda hora subindo Ó E como vocês sabem No vídeo que eu vou deixar aí Vocês vê aí Dá uma olhadinha aí Que essas pedras aqui embaixo Meu parceiro É alta Hein Ah Eu não tenho a dimensão não É alta pra descer aqui Que precisa de escada Meu parceiro É Como vocês viram ali na frente Tem a escada ali Ó Tem que ter escada Pra poder descer Meu parceiro É alta hein E a rampa aí Tá tudo estourado Como vocês estão vendo aqui Ó Tá tudo estourado Isso tudo foi água já que estourou Ó Ó Vai vendo Ó Ó Ó Ó E ela sobe toda hora aqui Ó Fácil meu parceiro Tá rente com o segundo piso Né Tá rente com o segundo piso Aí ó Vai vendo Ximara É como se estivesse afundando Véi aqui em cima Vai vendo Olha o mar Como tá rente com essas pedras aí Ó Tá quase que rente Ó Ó Tá rente Tá engualhado meu parceiro E ela sobe toda hora Fácil ó Fácil Fácil Aí ó É meu parceiro Caso tá sério E o pé do muro já já vai abaixo Já já a gente Ó Ó Sobe toda hora Fácil fácil ó Acompanha o canal Porque Do jeito que vai meu parceiro A gente vai trazer registro aqui A gente vai trazer registro aqui Com esse muro Parte desse muro caindo aí Pode ver Acompanha o canal Não é que tô desejando não parceiro É porque tá furando mesmo Os pé de a pedra embaixo Ó Tá furando mesmo Ela tá furando Canta canta Tá dando aqui Ela tá batendo uns 50 centímetros Nesse Nessa paredezinha aqui ó Mais ou menos 50 centímetros Ela tá chegando né E aqui Ela já destruiu tudo aqui Olha aí ó Olha Tá tudo destruído já aqui ó Ó Ó Sobe toda hora É o mar parceiro O mar tá querendo o espaço dele né Aí ó Vai vendo Olha a escada Tá no ar já ali ó A calçada né É parceiro Isso tá pegando Aí ó Toda hora subindo água aí ó Vai vendo ó Ó Brincadeira não parceiro Aí água Vai vendo E a gente vai andando ó E a gente vai andando parceiro E aí é que tem ó Ó Olha aí ó E aí Sobe toda hora parceiro Textão parceiro aí Sobe toda hora ó Ó Aí ó E aí Toda hora ó Parece que o mar tá aqui em cima parceiro Vixi Maria Tá pegando O mar quer o espaço dele né O que é que você acha? Comenta aí Meu parceiro Deixa teu like aí Deixa teu comentário Teu posicionamento aí né O que é que você acha aí O que é que pode ser feito aqui Pra Pra melhorar isso aqui Se tem jeito ou não tem Né Deixa teu comentário Deixa teu like aí Deixa teu posicionamento aí O que é que você acha O que é que pode ser feito aqui Conta pra mim Né Ó Eita manha Eita manha Olha só É parceiro Tá engualhando Caso é sério Não é brincadeira não Olha aí ó Tá subindo toda hora aí Pra quem acompanha o canal aí A gente tá sempre trazendo Atualizando aí né Maré baixa Chovendo Maré baixa Maré alta A gente tá sempre Trazendo atualização aqui pro canal Mostrando as praias Aí também a gente mostra Quando também tá nessa situação Porque banhista nesse Mais ou menos De quatro A três quilômetros daqui Banhista não pode ficar Nem barraqueiro né Quando a maré enche mesmo Quando ela tá cheia mesmo Esse trecho daqui Até é piedade ali Né Até a divisa de piedade Não tem como mais tomar o banho Né E lá na frente tem um bocado de sargaço Que ela tá trazendo É do mar É normal Né E no pé da parede aí Já tá dando meio metro Ela tá batendo Aqui em cima né E ainda tem esse segundo piso aqui Que é a areia Que tem essas pedras aqui A areia fica ali embaixo Mas a gente quase não vê mais A areia né Ou seja Não tá vendo areia né A água tá engolindo Esse barranco de pedra aqui Meu parceiro É alto hein Com essas imagens Vou ficando por aqui Deixa teu posicionamento aí Diga de onde você tá vendo Esse vídeo aí Obrigado pelo carinho Pelo Pelos inscritos novos Que tá chegando né Os antigos também aí Deixa teu posicionamento aí Se isso aqui tem jeito Ou não tem Né Se inscreve no canal meu parceiro Pra não perder os próximos vídeos Beleza Esse foi o vídeo Fiquem todos com Deus Tchau Obrigado Valeu Tchau Tchau Tchau